Não! Eles não sabem que eu faço isso Olha a vida Bom dia, Joy Olha, Joy Eu quero sair É isso que eu quero Olá, Joy Ei, Joy Ei, vida É, é Tanto eu tava no computador, no laptop, editando Aí até um nervo aqui no pescoço aqui, ele destendeu Nossa, que dor Hoje eu tô me sentindo melhor Mas eu tentei ainda fazer um vídeo ontem Mas o que aconteceu também É que já era muito tarde e aí o sol foi embora E aí eu fiz uma parte do vídeo Mas não terminei o vídeo E pra dizer a verdade Eu acho que já tô acostumado já a um vídeo por dia Porque eu tô sentindo saudade de vocês Saudade do pessoal que segue aí É, mas, gente, olha só que dia lindo hoje aqui E eu tô indo também sair aqui pra resolver alguma coisinha Então eu vou aproveitar, né? Nada mais justo que mostrar pra vocês como tá o sol Como tá esse dia maravilhoso aqui Uma temperaturazinha assim de uns... Deve estar uns 15 graus Celsius, né? Não tá gelado Mas tá aquela coisinha É como se você saísse do lado de fora da sua casa E você tivesse num... Constante ar-condicionado, né? Central E eu vou mudar aqui o foco da câmera pro lado de fora Pra vocês verem como tá a paisagem, ok? Então tá E também eu vou ver se eu dou uma passadinha num... Num bairro novo E esse bairro, ele é lindo, lindo as casas Eu até eu gosto muito daquelas casas lá E como eu fiz o último vídeo sobre casas Eu vou mostrar pra vocês esse bairro E as casas lá eu acho que tá no valor assim de uns 400 mil dólares cada uma E aí, querem ver as casas? Então vamos nessa, ok? Até daqui a pouco Então, vamos nessa aí, gente Vamos dar uma olhada aí como tá aqui a rua perto da minha casa Como tá esse sol bonito Tempo lindo aqui hoje Tomara que meu celular não me deixe na mão, né? Porque ontem eu tava dirigindo, né? E o celular parou Já teve outras vezes que ele parou E eu botei um cartão de 64 GB nele Que é pra eu já não ter problema com filmagem quando eu estiver filmando Mas é isso aí, gente É... Eu tô indo lá pra Lexington E aí a gente aproveita E vamos dar uma olhadinha nessa neighborhood, tá? E aí eu faço esse vídeo aí mostrando esse novo bairro aí pra vocês E daqui a pouco a gente tá chegando lá, ok? Até daqui a pouco então Bem, eu tenho tido aí comentários aí no YouTube De como é a Carolina do Sul E por eu estar fazendo esses vídeos sobre a Carolina do Sul Muita gente tá ficando curiosa, né? De saber como é a Carolina do Sul Carolina do Sul é muito confundida assim com a Carolina do Norte, né? Muitas pessoas às vezes sempre me perguntam a mesma coisa Onde você mora mesmo? Onde você mora? A minha família várias vezes confundiram Carolina do Sul com Califórnia É... Não tem muito a ver, né? Mas a Carolina do Sul é... Eu creio, na minha opinião assim É um ponto central nos Estados Unidos, tá? Se você ama os Estados Unidos Gosta muito dos Estados Unidos O que que acontece com a Carolina do Sul? Ela fica assim a meio termo de Nova York E fica a meio termo de Miami, tá? Então, Flórida e Nova York Você tá mais ou menos situado no meio de tudo Você tá no meio de tudo E eu acho isso legal Porque se você pegar o carro Se você tiver de férias Aí você quiser ir passear em Nova York Acho que 12 horas de carro Se você quiser ir passear em Miami 12 horas de carro Que hotel aqui é barato, né? Então você pode planejar uma viagenzinha dessa aí Tranquila, tranquila E nas férias assim Você pode fazer uma brincadeira dessa, né? Tranquilo Agora outra coisa legal da Carolina do Sul A gente tem uma cidade chamada Murrow Beach, ok? Murrow Beach E essa cidade quando chega no verão, tá? Temporada de verão Milhões de americanos vêm de todos os lugares dos Estados Unidos Pra passear nessa praia E é muito famosa, tá? Que é um pouquinho caro Dependendo do local que você fica em Murrow Beach Agora, sabendo também, né? Que as praias aqui americanas, né? Tem tubarão, né? Eu mesmo no último verão A gente esteve lá E aí foi eu, a esposa E um casal de amigo E aí a gente gosta de ficar lá na água, né? E tava tendo O Salvador Como é que é? Salva-vida Já ia falar salvador de vida Salva-vida Ele tava alertando o pessoal Pra perigo de tubarão E teve hora que A gente realmente teve que sair, né? O pessoal teve que sair da água Porque o perigo do tubarão era iminente, né? Então Eu mesmo tava nadando lá E aí a gente viu assim Mas é um tubarão pequeno, tá? Pequeno Mas eu não quero saber o tamanho do tubarão Se eu ver um tubarão Eu tenho que sair batido Porque eu não vou ficar pra ver o tamanho do tubarão Se vocês quiserem ver o tamanho do tubarão Vai lá, vai nessa praia lá Mas aí a gente tem Murrow Beach Aí você pode dar uma voltinha de helicóptero, tá? Uma voltinha de helicóptero por mais ou menos assim Em 30 minutos, 40 minutos Você vai pagar uns 120 dólares Ou 100 dólares Eu acho que o pacote mais caro que eu vi lá pra voo de helicóptero Foi 80 dólares O que dá, né? Fica acessível pra qualquer um Qualquer um pode fazer isso E você tem lá um parque grande Você tem um lugar lá Eu não sei nem como dizer assim A não ser que eu pudesse colocar fotos aí Mas é um lugar turístico muito legal Todo mundo gosta de ir lá A Carolina do Sul em peso vai O pessoal trabalhando aqui A Carolina do Sul em peso vai pra lá E... É pra tudo, né? E mais o que? O nosso estado também é muito fácil você comer frutos do mar, tá? A maioria dos restaurantes sempre tem frutos do mar Pra você E tem a universidade Que é a... Universidade da Carolina do Sul Que tem 26 mil estudantes E vem estudantes aí dos Estados Unidos todos De todas as partes dos Estados Unidos É uma... Universidade aí muito famosa Ela é muito grande E ela tem, eu acho que mais ou menos uns 200 anos Gente, olha só Vocês estão prestando atenção Como tá o céu Como tá o tempo Maravilhoso esse tempo Nossa, pra mim esse aí é o melhor tempo que você pode ter aqui Melhor mesmo E se você puder também ir nas montanhas, né? Não é longe daqui Duas horas de carro Você tá nas... Mão... Como é que é o nome? É... Smoky Mountains É... Carolina do Norte Então não é difícil também um passeio... Um passeio pelas montanhas E também... É... É... Termos assim de trabalho Que eu creio que... Na construção... É... Eu tô vendo muito mais construção Igual vocês acabaram de ver aqui Só nesse período aqui que eu tô dirigindo e mostrando aqui E gravando Vocês já viram quanto tem de construção por aqui? Muita coisa Muita coisa E eu tô vendo assim mais casas sendo construídas Mais... É... Bairros aparecendo aqui perto da gente E isso significa... Quando a construção tá aparecendo Significa que a economia tá recuperando, né? E... É isso aí Então o pessoal que tem perguntado sobre Carolina do Sul Eu vou dar mais uma investigadazinha, tá? Vou preparar assim um script melhor Eu não vou ficar falando assim de estalo Estalo Que aí não tem sentido Porque você pode falar abobrinha Mas... É... O que eu posso falar Que eu moro aqui há oito anos Aproveitando assim pra falar nesse vídeo É que... Eu hoje em dia Eu não sairia da Carolina do Sul Pra morar em outro lugar Porque a Carolina do Sul Tem uma temperatura perfeita pra mim Quando chega no inverno Faz esse friozinho gostoso Não é aquele frio exorbitante Do norte dos Estados Unidos E aqui também não neva Tá? E se você quiser ir num lugar que neva Ir esquiar Fazer alguma coisa assim Tem lugares apropriados também E não... Não é longe Três horas de carro Duas horas de carro Você vai tá num lugar Você vai curtir a neve Vai curtir tudo Tudo numa boa, tranquilo Então daqui você pode curtir várias coisas E você mora num num local Que ele não é assim Cidade grande, né? Agora outro problema daqui Outro problema Outro problema Não é outro problema Mas é a peculiaridade daqui Da Carolina do Sul Aqui não existe transporte público, tá? Você tem que dirigir Você tem que pegar um carrinho E você tem que cair na estrada Não tem jeito Não tem transporte público E... Enfim O que mais que eu posso falar? Aqui também tem muita caça Se você for uma pessoa que gosta de caçar Aqui você pode caçar É só tirar a sua licença Paga no Walmart mesmo Não tem grande burocracia Você pode pescar Pode caçar Agora vai depender da temporada de caça, né? O que está na temporada de caça Eu tenho um amigo, né? O marido da Cida, o Bob Ele é um caçador Ele caça Ele pesca E... Já me convidou várias vezes Para ir pescar com ele Mas... Ainda não deu para eu ir Porque... Eu... Você tem que se preparar assim Para mosquito, né? Se preparar para várias coisas É... Gente, eu vou dar uma volta... Uma... Uma volta aqui E retroceder Porque eu passei da entrada E já volto a falar com vocês Bem, gente Isso aqui é uma neighborhood nova Agora vocês dão uma olhada aí Aqui no detalhe das casas Essas casas aí São as casas que eu gostaria de comprar Se eu tivesse condições Essas são as... A casa do meu sonho aí Mas... Eu acho que eu nunca vou ter uma casa dessa não Essas casas estão na faixa aí de... Acho que 300, 400 mil dólares cada uma E esse bairro aqui é novo Essas casas acabaram de ser construídas Quer dizer, novo assim Acho que ele iniciou no último um ano, dois anos E isso aqui é para vocês terem uma ideia Aqui é onde pode morar assim... Advogados, médicos, né? Você vê pelo tamanho da casa E aqui também nos Estados Unidos Se a casa é feita de tijolo Aí o preço é mais elevado também, tá? Eu espero que vocês tenham uma ideia aí legal do bairro Porque não tá dando para eu tirar o celular do local Né? Aqui da onde tem no retrovisor Então... Espero que vocês tenham uma ideia aí legal aí Mas... Eu gosto muito desse bairro Esse é o bairro ideal para mim Se eu pudesse morar e escolher aonde eu fosse morar Então... Com certeza seria num bairro desse Agora eu tô achando assim só pouco espaço, né? As casas Mas... Tá tranquilo para mim E aqui, ó... Quando você chega no final de uma rua assim Que tem isso aqui para você virar Isso aqui os americanos chamam essa viradinha aqui No final de uma rua De cul-de-sac Agora olha só aquelas casas lá, ó Olha só Olha só que monstro de casa Nossa... É muito monstro É... Isso aqui já é classe média Já indo para... Para cima Não sei se é classe média alta, né? Mas... Esse aí é o verdadeiro sonho americano, tá? Se você... Um dia morar numa casa dessa Você realizou o sonho americano de casa Ou de casais É... É... Muito maneiro Muito maneiro mesmo Queria muito já ter mostrado isso aqui para vocês E uma vez eu até filmei No celular Mas só que... Não sei porque que aconteceu Quando eu cheguei em casa Passar para o computador Não tava lá a filmagem, né? Às vezes o nosso celular dá essas coisas também Eu poderia trabalhar, ó Dirigindo uns caminhões desses assim De construção também Né? Uns caçambos grandes desses aí Mas... Vou ficando quietinho ali no meu school bus drive mesmo Tá beleza lá Olha essa casa aqui Meu Deus do céu Coisa de louco É um... É um... É um bairrozinho muito maneiro E... Falei assim... Poxa, eu tenho que conseguir mostrar esse bairro aqui pro pessoal Entendeu? Já que eu tô já mostrando já o esquema de casa, né? Agora olha aquela ali Nossa, a direita ali Acho que já passou É a faixa de preço aqui Eu acho que é essa aí Geralmente eles têm faixa de preço na entrada, né? A construtora das casas Eles botam os preços Ó, ali tá falando ali, ó Desde... Começando por 200 mil Mas... Pelo que eu vi de construção lá Acho difícil você... Uma casa dessa ser 200 mil Acho que é pra mais de 200 mil dólares Então é isso aí, gente Deixa eu acabar essa filmagem por aqui, ok? Então, pra você que tá perguntando aí como é a Carolina do Sul Se você tiver ligado aí nesse... Nesse vídeo, né? Você vai ver aí mais ou menos aí, ó E alguém também já... Já comentou também Que a Carolina do Sul tem muito verde É, realmente Gente, o nosso... O... Nosso local aqui... Carolina do Sul É muito verde mesmo É um estado que ainda tem muita floresta ainda Muitas árvores E... Geralmente quando você tá dirigindo É... Tudo é árvore Que... Aqui não tem cidade grande, né? Aqui nós somos do interior Somos do interior, why? É... É... É isso aí, pessoal Deixando vocês aí... À vontade aí... Curtindo aí... Esse dia maravilhoso Esse sol maravilhoso Temperatura aqui de 15 graus 15 graus Celsius aqui na Carolina do Sul E esse solzinho aí bonito aí, ó E agora tá a época, né? Que as árvores vão desfolhar, né? E vão mudar de cor, né? E agora é esse mês Daqui pro final do mês É uma boa Seguir lá pra... Lá pras montanhas, né? E ver essa troca de folhas aí Que aí as árvores ficam coloridas, né? Fica uma coisa assim... Show de bola mesmo Muito show de bola Então, galera Espero que vocês tenham gostado aí de mais Esse vídeo aí com o JC Family Família pra você E vou contar aqui um segredo aqui pra vocês Por favor, não contem pra ninguém Só pra torcida do Flamengo, tá? Que a torcida do Flamengo não vai contar pra ninguém E... A propósito Eu não sou flamenguista, tá? O meu time é o melhor time do Rio de Janeiro e Brasil Pra quem nunca ouviu falar É o Botafogo, ok? Caraca! Agora o nego vai cair de pau em cima de mim agora Mas... Sou o Botafogo desde pequeno, né? O meu pai, ele... Quando eu nasci e foi crescendo Era só a camisa do Botafogo Me levava lá pra... Marechal Hermes Pra assistir o fogão lá E, nossa, meu pai era fanático Mas, tudo bem Beleza, gente Eu sei que o fogo aqui é fogão mesmo Mas eu não me ligo muito em futebol, não, tá? Só gosto mais da seleção brasileira quando joga Mas com essa... Com essa nojeira toda aí De política aí O caramba aí Copa do Mundo, 7x0 Aí dei um tempo também Mas, voltando aí O que a gente tava falando aí É... Vou contar um segredo pra vocês Já vamos adiantar aqui agora Ontem eu e a esposa A gente decidiu Que a gente vai pra Ohio no Natal Então lá pra dezembro Lá pelo dia... Por volta lá do dia 25 Não sei quando Aí a gente vai partir pra Ohio Em Ohio são 12 horas de viagem Indo pro Norte E a gente vai passar aí pela Virginia Porque aí ela quer passar na mãe dela também E aí dá uma curvazinha, né? Aí aumenta a viagem Aí vai ser 6 horas, 7, pra Virginia E da Virginia pra Ohio Vai ser umas 8 horas de viagem E eu espero contar com vocês aí Eu não sei como é que vai ser Em lance de vídeo Porém eu vou gravar o que eu puder gravar, né? É... Tomara que a gente não pegue Nenhuma tempestade de neve Mas se a gente pegar É mais uma... Mais uma condição climática aí Que o JC vai tá enfiado aí Das últimas vezes que a gente foi Não teve neve, né? A gente... Foi uma coisa incrível, gente A gente viajou lá pra Ohio A gente viu nosso netinho Passamos Natal com eles E aí quando a gente saiu Que saiu de lá E foi pra Virginia, né? Pra passar na casa lá da minha sogra Antes da gente voltar pra Carolina do Sul Aí caiu... Caiu a neve Que caiu bastante mesmo Chegou... Fica assim... Acho que uns 20 centímetros de neve Enquanto a gente tava lá A neve não caiu Então, glória a Deus Foi Deus que segurou lá pra neve não cair na gente Mas eu tô... Tô animado pra ir Às vezes dá um desânimozinho Porque é muito tempo dirigindo Mas é a única forma que o nosso neto Tem de passar o Natal com a gente Ver a gente, né? E também na volta Também ao invés da gente voltar Pelo mesmo trajeto que a gente vai pra Ohio A gente vai voltar passando por dentro de Kentucky E... Mississippi? Não, acho que não é Mississippi, não Tennessee Aí a gente vem por dentro de Kentucky E passa por Kentucky E Tennessee E aí Tennessee Talvez a gente pegue um pedacinho da Carolina do Sul Da Carolina do Norte E aí vem de volta pra Carolina do Sul, né? Onde a gente mora E o que que tem lá em Kentucky e Tennessee? É... Acho que é no Tennessee No Kentucky a gente só vai passar abatido, né? No Tennessee eles tem lá Um local lá Que é próximo às montanhas E acho que tem lugar lá Que as pessoas vão pra esquiar, né? E tal Mas a cidade é bonita E é muito bem decorada Assim pro Natal, né? E aí vai ser um passeio interessante Pra filmar lá e mostrar pra vocês Então fiquem ligados Se vocês souberem de alguma coisa aí Que sempre tem alguém aí perguntando alguma coisa Então já tô jogando pra vocês aí Que me acompanham Se vocês quiserem saber alguma curiosidade de lá Quiser que filme alguma coisa Estiver dentro das possibilidades, né? A gente dá uma filmadinha lá pra vocês lá Gente, eu vou ficando por aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo Tem gente que não assiste se for mais de 5 minutos Tem outros que só assiste com 10 minutos Tem outros que gostam do vídeo E aí 20, 25, 35 É... Eu vou ficando por aqui Não sei quanto tá o total desse vídeo Mas vou ficando por aqui, ok? Hoje é quarta-feira Dia 14 de outubro Às 10 e 40 da manhã Eu sou o JC Com o canal Family Família pra você E espero que você tenha aí um dia maravilhoso Um dia abençoado E como eu sempre falo, né? Se alguma coisa tá dando errado Entrega na mão de Deus Entrega nas mãos de Deus Que Deus vai saber o que fazer por você Ele vai saber agir Ele vai saber contornar Vai saber te carregar Vai saber te suportar Vai saber te dar força Pra você continuar na sua caminhada Não importa o que seja Você tá se preparando pra... Sei lá, viajar pra América Entendeu? Vai na sua força aí Você tá se preparando pra o seu grande projeto aí da sua vida Você tá fazendo planos aí E aqui a minha palavra é palavra de benção Vai dar certo Desde que você esteja partindo pelo caminho correto Desde que você esteja fazendo tudo justo Entendeu? Deus, ele é poderoso pra abençoar E eu tenho certeza que Deus Ele está abençoando a sua vida Assim como tá abençoando a minha também Muito obrigado pelos novos inscritos Foram cento e vinte e tantos novos inscritos Nos últimos vinte e oito dias E ainda cabe mais, tá? E eu gostaria de pedir a você Que é o inscrito antigo Tá? Por favor, me ajuda aí nesse canal Você vê um vídeo aí que você faz Pô, esse vídeo aqui é massa Eu gosto muito desse vídeo É, compartilha com seus amigos, tá? Aí você tá me ajudando Convida as pessoas Fala assim, vai lá no canal O JC é legal É, ouve lá uns vídeos lá dele Tem uns ruins, tem uns bons, entendeu? Igual tudo na vida, né? Tudo tem ruim, tem bom Então, meu canal tem de tudo Tem coisa boa, tem coisa ruim E vamos lá Aí você só vê só os vídeos que te interessam Já fiz aí uns duzentos vídeos aí Que dá pra assistir, né? Os outros foi só mais aprendizado Mas, gente Agradeço de coração aí, tá? Comenta, curte Fala com os amigos Fala que tem um Um gordo de Nova Iguaçu Do Rio de Janeiro Vivendo lá nos Estados Unidos E que fala pra caramba E é bom Esse vídeo também é bom pra dormir Ele é bom pra insônia Falo pra várias pessoas Você tá com insônia Não consegue dormir? Assiste meus vídeos Você vai dormir Eu tenho certeza Ok? Aqui é o JC Um abração E tudo de bom Family Família pra você Bye Tchau Tchau